Música Acabamos de chegar, estamos aqui na pista de Orlando Olha lá, já tem outras equipes chegando lá Segunda-feira, hoje é segunda Eles alugaram a pista aqui na terça e na quarta para treino Então outras equipes aqui também vão treinar E vai começar, o bicho vai pegar A equipe brasileira vindo com dois carros aí E a gente vai estar acompanhando tudo isso daqui, mostrando para vocês É nóis Olha lá, a sala ampliando ali Ali é uma casa Então eu vou entrar mais tarde, eu entro lá dentro Para fazer uma fotinho, um videozinho para vocês aí Como que é o interior do motorhome Essa primeira parte aqui é o motorhome A sala, o quarto, a cozinha Vamos lá E aqui, vamos lá para os carros aqui Acelerado, mano E aí Fabio, segunda-feira, qual a expectativa para a prova aí, conta para nós aí Já andou aqui uma vez já? Não, não Nos Estados Unidos já andou? Nos Estados Unidos já andei duas vezes Duas vezes Duas vezes Você é de Orlando, primeira vez? Primeira vez em Orlando É engraçado, né? A gente vem aqui como espectador Nunca imagina quem vai estar aqui, né? É mesmo? É Qual que é a sensação aí, explica aí Segunda-feira, você chegando Puta, é legal pra caramba A realização de um sonho, né? Mas ao mesmo tempo Um pouquinho de medo, né? Faz tempo que eu não ando Mas vamos aí, né? Todas as vezes que eu andei aqui Tive boas experiências Nos Estados Unidos Então Tentava fazer o melhor aí que der, né? A categoria aí é Que vocês andam aí, qual que é? É... A ProMold Acho que é isso aí Tem bastante gente aí Vindo disputar É a top do evento? Do evento vai ser a categoria mais... Mais rápida Mais rápida do final de semana Bastante gente vindo Dos Estados Unidos inteiros aí Vai disputar o prêmio aí Um prêmio em dinheiro De 25 mil dólares A nossa ideia aqui Não é ganhar prêmio nenhum É... O prêmio já tá aqui, né? A gente tá aqui Mas Aqui, né? A gente chega na final E Como você tava falando aí É a primeira vez que uma equipe brasileira Totalmente equipe brasileira Todos os mecânicos aí Todos os colaboradores Estão vindo do Brasil pra cá, né? É a primeira vez que Que uma equipe vem totalmente assim Do Brasil pra cá, né? É... O mesmo time Que a gente tem no Brasil É exatamente o mesmo time Que tá aqui com a gente, né? Tem pessoal que apoia aqui a gente Nos Estados Unidos Mas o time mesmo Que mexe no nosso carro É exatamente Desde o alinhador O pessoal que faz tudo Todo staff é o mesmo staff Do... Do Brasil Fica E até grande parte do carro Foi montado pelo pessoal daqui, né? Que o Rogério O Anderson Já estão aqui Faz um tempinho já, né? Ah não A grande parte do carro Foi... A montagem do carro Foi inteira feita por eles, né? Eles colocaram o motor Eles que revisam o motor Eles fizeram a parte elétrica Eles fizeram tudo isso O motor veio pronto Eles colocaram o motor no lugar Escape já tava pronto Mas o resto tudo Foi eles que montaram, né? Não é Made in Brasil Mas Made in for Brasil, né? É, parcialmente Made in Brasil, né? E pra nós é um orgulho muito grande Ter o nosso time inteiro brasileiro Aqui nos apoiando, né? Tendo mesmo A mesma formação do Brasil aqui Pra nós é um motivo de orgulho, né? O nosso time O mesmo time lá e aqui É isso aí Boa sorte aí Valeu, pessoal E aí hoje é terça-feira Aqui Uma hora da tarde Vamos fazer a primeira Primeira puxada aqui Dos treinos aqui De terça-feira aqui Equipe na pista Todo mundo já na Preparado aqui Vamos para a primeira puxada Tudo pronto O piloto posicionado De ter o quadro aqui Com a ferina para o gás Cinco quatro, certo? Tá Agora essa primeira puxada vai fazer o quê? Só 60 pés ou como é que é? Cem metros, talvez Cem metros? Se der tudo certo, cem metros Você sair bem aqui, né? É a ideia É a ideia É a ideia Não, 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 eles vão até o fundo, eles vão até o fundo de novo. Vamos lá. E aí Rogério, segunda puxada de hoje, a gente vai puxar agora 100 metros, como é que vai ser? A ideia é ainda 100 metros, porque está com uma falha no motor, a gente está mexendo para descobrir essa falha, até depois que resolver a falha, que vai para 200 metros. E aí 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 Faz um resumo de hoje aí do treino de hoje aí pra gente. Cara, o treino de hoje, o começo foi meio complicado, né? Você viu, presenciou que deu algumas falhas, mas achamos. Agora que o Roderjan andou com o carro perfeito, virou 3.7 alto, mas agora a gente já sabe o caminho, não tem mais falha, então... Com pouca pressão de turbo, por enquanto. Com pouca pressão de turbo, claro. A alteração que a gente fez no chassis foi bem grande, então... E funcionou, né? É, funcionou, graças a Deus, né? Valeu a pena ficar um diazinho. Chacinho e beijinho em Brasil. É, aqui na casa dos caras, né? E... Funcionou, e agora amanhã a gente vai ver o que que vai dar. O Fábio andou, deu um tire shake, puxou pro lado, vai dar... É a última passada de hoje, vamos ver se vai pro caminho, e amanhã tudo pra ser bem divertido. Pau dourado de novo. Ah, com certeza. É isso aí, parabéns aí. Valeu, valeu.